Minha filha encontrou um punhado de veneno de rato e ingeriu. Ela tinha um ano e dez meses. Meu Deus. Quando ela ingere aquele veneno, o meu menino que tinha dois anos e meio, ele corre pro meu marido e ele fala, papai, papai, a irmã veneno, boca. E o Marcos abre a boca dela e ela tava chupando aquele veneno igual bala. Ele arranca aquele veneno, mas a gente não tinha ideia de quanto ela já tinha ingerido. E eu com câncer, porque Deus não me curou. Ele falou comigo, mas Ele não me devolveu a voz. Ele não me curou naquele sábado. Foi apenas um impacto pra Ele mostrar pra mim que Ele era Deus e que Ele falava e que Ele estava presente. A gente corre pro hospital do Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora das Graças, aqui nas Mercês. Correm com a minha filha, injetam carvão nela na hora. E a gente precisava de uma UTI e não tinha vaga dentro dessa Curitiba. Todos os hospitais estavam lotados, não tinha vaga pra colocar a Emel na UTI. Meu Deus. E o meu esposo tinha ganhado plano de saúde na época. Uns dois meses antes disso acontecer, ele ganhou o plano de saúde da loja e ele tinha colocado as crianças. E dentro daquele hospital, o Marcos lá dentro, o Marcos inclusive que colocou a sonda no nariz da Emelie, porque ela era pequenininha, com um ano e dez meses, chorando muito, a enfermeira não conseguiu. E ele que colocou a sonda pra injetar carvão. E aonde que eu tava, eu fui parar lá na porta do hospital, chorando. Já que eu não tinha a voz, então eu comecei, Deus, faz o que o Senhor quiser comigo, mas não leve a minha filha. O Senhor já levou o Richard, não leve a minha filha, Senhor. Faz o que o Senhor quiser, se o Senhor quiser me curar, amém. Se o Senhor quiser me levar, amém. Eu já tô com câncer, Senhor, não leva a minha filha. Senhor, não leva a minha filha. E naquele momento, a voz do grande, o Senhor gritou no meu ouvido de novo, pra dizer, aquele que é vivo. No esconderijo do Altíssimo, a sombra. Aí gritava, a sombra, a sombra. Do Onipotente, descansará. Aí o Senhor gritava, descansa, descansa, descansa. E eu comecei a chorar, falei, Senhor, então me ensina a descansar. É muito difícil descansar na sombra do Onipotente. Porque essa carne aqui, ela grita. A dúvida vem. Mas o Senhor gritava no meu ouvido pra dizer, descansa. Era o Senhor dizendo, eu vou mostrar que eu sou o teu provedor. Não tinha vaga. E quando o Senhor gritou, descansa, veio o doutor, falou assim, conseguimos uma vaga. Lá no Vita da BR. Só que a gente não tem ambulância. E não sei se o plano de vocês libera ambulância. Não sei como. Nosso plano não tinha ambulância. Mas naquele dia, a Unimed disponibilizou uma ambulância pra levar a Emily. Porque eles queriam que a gente levasse ela no carro. E o Marcos falou assim, não, não vou levar minha filha no carro. Entubada do jeito que ela já tava. E o Senhor moveu. E a Emily foi levada pro Hospital Vita. E lá ela ficou entubada, cheia de aparelho. Fizeram todos os exames. E como ela era pequenininha e ela chupou o veneno, ele foi direto pra corrente sanguínea dela. Então, o veneno de rato, o que ele causa? Falência dos órgãos. E o sangue coagula. Então, eles injetam várias substâncias nela. O rim dela começou a entrar em falência. E ela ali, uma noite, terça, quarta, quinta, três dias. E é tão interessante que eu tenho o mistério do três. Quem anda comigo sabe. Tudo comigo é no três. Tudo. Tudo é no três. É o mistério do três. Daqui a pouco vocês vão começar a entender. Três. Um dia, terça pra quarta, quarta pra quinta. E eu só conseguia chorar dentro daquele hospital, naquela UTI. A Emily cheia de aparelhos. E na quarta pra quinta-feira, eu fiz a pior oração que uma mãe pode fazer. A oração da entrega. Ela acabou com a roxa, pálida, porque a Emily sofreu parada respiratória. A médica, antes de sair, antes de trocar o plantão, ela fez todos os exames. E ela falou assim, mamãe, o sangue da Emily está coagulando. Os órgãos, ela está entrando em falência. Tudo que a medicina pode fazer, a gente fez. Agora tem que esperar a medicação reagir pra combater a quantidade de veneno que ela ingeriu. E a médica foi. E eu fiquei, o Marcos foi pra casa.